A emissão de campanha eleitoral Flor Bela Malaquias chegou às duas da tarde deste domingo na província do IJ. De seguida, a líder do PH participou de uma passeata organizada pelos militantes, simpatizantes e amigos, onde a número um do Partido Humanista apelou ao voto no manifesto eleitoral e programa de governação do seu partido. No ato político de massas, a presidente da formação, estreante na Praça Política Angolana, disse que o programa de governação que propõe está focado na humanização do país. Nós somos seres humanos que ninguém tem o direito de desumanizar. E Angola toda, na sua maioria, está desumanizada. Eu passo ali pelas estradas. Ainda hoje eu estava a comentar quando vinha, olhei para aquelas casotas ao longo da estrada de adobe, umas a caírem, outras não sei como, e eu disse, as pessoas que estavam comigo, olhe para a catoca, a catoca dos angolanos, é esta aqui. A catoca verdadeira é um luxo. Mas para nós, os angolanos, que somos os donos da terra, temos umas catocas de miséria. E depende de nós, jovens, depende de nós, mamás, depende de nós, no dia 24, votarmos como deve ser. Como quem diz, não queremos mais este caminho da pobreza. A única mulher, candidata ao cargo do Presidente da República, garantiu ainda que vai atribuir um subsídio de sobrevivência às pessoas idosas e combater a fome e a pobreza. Nós vamos dar uma atenção muito, muito, muito especial às nossas mamás. É por isso que nós temos a certeza absoluta que jovens mais as mulheres, jovens mais as zungueiras, todos votando no número um, nós vamos alterar essa situação de miséria a que fomos condenados. Nós negamos essa situação de miséria. Nós negamos, nós não queremos. Nós não queremos ver os nossos filhos sem trabalho, não queremos ver os nossos filhos sem estudar, não queremos ver as nossas mães, as nossas irmãs, a dormir no passeio porque está cansada de levar a bacia. Na cabeça. Na cabeça. Eu já levei bacias na cabeça. Eu já levei lenha na cabeça. Eu já levei trouxas na cabeça. Eu sei o quanto isso é pesado e isso dói. Aqui o cimo da cabeça arde. Depois de apresentadas as linhas de força do seu partido para o próximo quinquênio, caso vença as eleições, as reações por parte dos militantes não se fizeram esperar. Já temos escolha. Nossa escolha é no número um. A mãe grande, belas malaquias. É a minha presidente. A minha presidente diz assim, se ela ganhar, vai acabar com as propinas e ninguém vai estar mais a pagar propina. Mesmo nas universidades, tudo estará gratuito. Nós estamos muito motivados com as eleições do dia 24 de agosto. Sei que a nossa mãe, como colocou o homem como centro de atenção, sei que tudo dia 24, nós todos vamos levantar o número um. É o voto certo. O nosso voto é mesmo certo, que é a nossa candidata, a doutora Bela Malaquias.